Essa é uma planta do 015, também conhecida como LB15, material de Rondônia, material que tem ido bem em Rondônia e a gente tem visto aqui na Bahia que o clima é semelhante, mais próximo do clima de Rondônia e tem visto que esse material também tem apresentado um bom comportamento. Essa é uma lavoura terceira safra, nós vimos em Teixeira de Feito uma lavoura de segunda safra com esse material também com bom comportamento então a gente acredita que é um dos materiais que tem potencial de se desenvolver aqui na Bahia. Ele também é precoce, lá em Rondônia ele chega mais cedo, aqui ele também está chegando mais cedo. Alan, o que você tem para falar desse clone? Você que tem acompanhado ele há mais tempo aqui. É um material que lá no Espírito Santo a gente já via características bem agradáveis, chamava a atenção, quanto até mesmo a porte, embora seja um clone robusto, ele é um material de corte intermediário, não é verdade? É um material com a maturação, que ele começa a chegar, a gente não viu o problema de cair grão no chão, é um material com vigor muito interessante, boa estrutura de planta, então no Espírito Santo a gente vê as áreas onde a gente tem esse material com bom comportamento e aqui na Bahia também. É, a gente tem que avaliar, tem que acompanhar, estudar esse material, vamos com calma, vamos plantar com calma, com cuidado, esse é um material que tem potencial, mas vamos ter sempre cautela quando plantar esses clones vinhos de Rondônia para que a gente tenha sucesso nessa introdução de materiais aqui na Bahia e no Espírito Santo.